E o Paissandu já tinha construído a maior invencibilidade do futebol paraense na história dos campeonatos nacionais. Doze jogos sem perder. A série foi quebrada em Anápolis, com a derrota de 3 a 2 para a Anapolina. Comecinho de jogo, Valentim faz o cruzamento, Leandro se antecipa e põe na rede e faz contra. 1 a 0 Paissandu, o gol do Leandro, você precisa ficar ligado no replay. Eita aí, como que o Leandro tirou uma de artilheiro. 1 a 0 Papão, mas a Anapolina chega aí ao empate ao final do primeiro tempo. Rogerinho livre para o cabeceio, falha de marcação da zaga bicolor. Veja pelo replay, como o Rogerinho chega por trás da zaga com toda a liberdade escorando e empatando o jogo em Anápolis. E agora o Márcio defende, comete o pênalti sobre o Zé Augusto, pênalti marcado pela arbitragem. Era a chance que o Paissandu tinha de reassumir a vantagem. Chance esta que Lecheva não deixou em branco, não perdoou. Papão 2, Anapolina 1. Tá aí o Lecheva comemorando mais uma vez a cobrança do pênalti. Tirando do goleiro, Márcio defende. Empate em 2 a 2 e aí a Anapolina chega ao terceiro. O Alassi foi quem marcou. Anapolina 3, Paissandu 2, placar final. Tchau.